A mensalidade das escolas particulares deve subir em média 9% para o próximo ano. Muito acima da inflação prevista, que não deve chegar a 5%. Reajuste de mensalidade escolar. É o que acontece todo ano, né? Infelizmente, a inflação não acompanha os gastos e a gente continua trabalhando mais para pagar mais. Para 2024, ele deve ficar acima da inflação. O aumento médio nas mensalidades será de 9% de acordo com o levantamento feito com cerca de mil escolas de quase todos os estados. O índice está acima do IPCA fechado em agosto e da inflação projetada para o ano. A inflação não é o norte nosso. E algumas escolas ficam até abaixo da inflação, dependendo da planilha de custos. A pandemia realmente trouxe muitos custos que a gente ainda não conseguiu recuperar. Algumas escolas ainda não vão recuperar nem para o ano que vem. Além de taxa de inadimplência próxima a 7% no estado de São Paulo, são considerados no cálculo de reajuste todos os gastos da instituição, desde custos com manutenção, como água e luz, até salários de professores e funcionários e investimentos em melhorias. Essas despesas variam de escola para escola, porém todas devem discriminá-las em uma planilha, que precisa ser apresentada aos responsáveis com no mínimo 45 dias de antecedência à data final para a matrícula. A medida é determinada por uma lei federal que, no entanto, não impõe limite para o reajuste. Primeiro, a gente sempre recomenda que eles entrem em contato com a escola, tentem resolver isso de uma forma amigável. Os pais também podem se unir em um grupo, se juntar e conversar com a escola. Caso ainda assim não haja uma concordância de todas as partes, é possível que eles procurem o PROCON para mediar essa questão. Em último caso, isso é prejudicial, mas a gente não recomenda, porque a gente sabe que é uma questão mais morosa, mais lenta. Se as contas apresentadas estiverem justificadas, porém fora do orçamento da família, o caminho é conversar com a escola para tentar descontos, prazos maiores, um malabarismo com o qual muitos pais e mães estão acostumados diante da importância que a educação tem na vida dos filhos. Eu espero, a escola manda o reajuste, eu vou lá, negocio e faço o que o mercado pede, né? Infelizmente, sempre será assim, sempre será...